Sabe contêiner de carregar coisa assim, navio? É um contêiner, aqui ó. Aí tem uma parede de madeira, tem uma mesinha com cadeira, esse espaçozinho que eu vou dormir aqui no chão com saco de dormir. Sim, parece ser uma coisa de tomar banho nesse espaço minúsculo, o chão tá molhado, então deve ser isso mesmo. É, ó, mas não tem privada. Não tem, e é só isso aqui, ó, e o contêiner. É só isso que vocês estão vendo mesmo, acaba ali ó, na cama, a porta de saída é essa aqui. Aí, mas ó, o cara me deu a chave aqui da casa dele e tá lá trabalhando. Agora eu vou dormir, porque amanhã eu vou acordar cedo, eu vou tentar recorrer à Península Valdez pedindo carona. Aí eu vou tentar ver pinguins, lobos marinhos, que deve, provavelmente eu vou ver esses. E se eu tiver sorte, igual ontem a galera teve sorte de ver de manhã, talvez eu vou ver orcas também. Tô muito empolgado pra ver. E esse cara tá me ajudando pra caralho. Eu consegui ir aqui pra ficar na casa dele e como ele mora aqui dentro da Península Valdez, eu entrei pra cá como visitante dele, como hóspede dele. E aí eu não paguei nada, porque senão eu ia ter que pagar 65 reais, uns 70 reais mais ou menos, pra entrar aqui na Península Valdez. Além disso, ele tava na cidade que eu tava, por sorte, me ofereceu uma carona, então eu não precisei nem pedir carona na estrada. Me trouxe até aqui, não paguei pra entrar. Amanhã eu vou percorrer e não vou pagar pra percorrer, por aí afora, que a galera paga uns 300 contos pra fazer excursão e tudo mais. E hospedagem também, 50 reais uma hospedagem aqui, mas lógico, né? Muito mais conforto, né? Pra mim, esse conforto aqui já é o suficiente, é uma noite só. E, além do mais, eu tô indo dormir 10 horas da noite agora. Finalmente, tô indo dormir um dia mais cedo, que eu tenho dormido muito tarde todos os últimos dias, podre, cansado, caminhando muito, todo doído. E é isso, então, um rolê, assim, que a galera paga muito quando não usam de corrupção, né? Que já, eu falei que ia vir pra cá, já tiveram a galera aí que me mandou coisa pra falsificar documento, pra entrar aqui como estudante, pagar menos e tudo mais. Mas eu não faria isso, né? Eu prefiro não. É, eu prefiro pagar o integral. E isso aí, ainda mais que é pra conservação de um parque nacional, internacional, né? Porque é uma, como chama, é um patrimônio mundial, declarado pela Unesco. Essa Península Valdez, onde que eu tô. Por isso que tem que pagar todos esses preços aí. Mas, com sorte, eu virei orcas. Começa a pedir carona às 9 horas. Por sorte, até às 10 eu tô lá. E é isso, vocês já viram onde que eu tô dormindo, todo o rolê. É, a sorte que eu tive, né? De conseguir entrar aqui e fazer essas coisas tudo de graça. Se é que eu vou conseguir carona amanhã. Mas é isso aí. Às vezes, a gente tem umas sortes meio grandes. Bom dia, povos e povos. Eu acordei às 7 horas da madrugada. Pra pedir carona. Porque eu quero estar até às 9h40. Num lugar aqui da Península Valdez. E eu queria dizer, gente, viajar e ensinar outro país, né? Porque a gente vai conhecer a natureza e a gente vai aprender palavras novas. Olá. Por que tu? Ah, Península Valdez. Sim, você está lá. Ah, 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 ah. Sim, sorry. Ah, 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 ah. Caleta Valdez. Yes. Eu ouvi que deve haver um... Horeca? Sim, cerca de 9.30. Você ouviu isso? Por favor? Sim. Perfeito. Sim. Vamos lá ontem ontem em Roma e foram 100 horecais. Oh, legal! Zero! Tem mais expectativas, ontem não foram ontem. Então hoje você vai novamente tentando encontrar a cidade? Onde você vai agora? Não, eu dormi aqui. Você conhece o surf? Sim. Eu conheci um cara de surf e ele me convidou aqui. Wow! Muito bem! Ele está cá. Ele está dormindo, Manu. Ele está dormindo, Manu. Não dormindo agora. Ele não está dormindo. Eu já estou me ouvindo. Quem estão lá. Ele está dormindo, tentando acelerar a cidade. A rua. Eles podem alertar os outros. Sim. Mas há muitos caminhos. Eles têm muito mais aqui. Talvez eles também querem ver o orca. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.